Minha p... minha p... fica aí no meio Alô moçada, é sucesso! Tá chegando o peru com leite, hein? Meu peru te deixa larga! Fica de quatro piriquita, vou começo a tabaca Meu peru está checando, mais gatinhas que são larga Meu peru está checando, mais gatinhas que são larga Fica de quatro piriquita, vou começo a tabaca Fica de quatro piriquita, vou começo a tabaca Sacode, garota! Tira o leite do meu pau Tira o leite do meu pau Sou eu, sou o gorila, o famoso punheteiro Hum, sou eu Sou eu, sou o gorila, o famoso punheteiro Hum, sou eu Minha pica no meio Fica de quatro piriquita, vou começo a tabaca O que foi 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 Fica, 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 fica de quatro periquita, vou comer sua tabaca Sacode, garota! Tiro o leite, tiro o leite, tiro o leite, tiro o leite do meu pau Tiro o leite, tiro o leite, tiro o leite, tiro o leite do meu pau Sou eu, sou o gorila, o famoso punheteiro Tiro o leite, tiro o leite, tiro o leite do meu pau Tiro o leite do meu pau